Hoje a gente vai começar falando dessa parte do tema da disciplina, que na verdade eu gosto de dar uma aula que contextualiza vocês no que a gente vai estudar aqui. No fundo, a ideia hoje é, por que nós estudamos banco de idade? Por que vocês fazem essa disciplina? Tá certo? Então, o tema hoje é nessa direção, tá certo? Por que nós estamos trabalhando com banco de dados? Então, esse desafio que eu vou lançar para vocês, eu vou começar com uma tarefa. Eu não sei se quem não estava aqui na aula de sexta-feira, não lembro se eu falei, mas durante a aula a gente vai fazer pequenas tarefas, tá certo? Que vocês devem entregar no final. E essas pequenas tarefas que vocês entregam no final, elas vão valer um ponto na média de vocês. Elas não vão ser avaliadas como certas ou erradas, mas a gente vai avaliar se vocês fizeram ou não, tá? Então, a gente vai ter uma primeira tarefa logo nesse começo, tá certo? Eu não sei se vocês souberam, mas a Netflix, ela lançou um desafio chamado Netflix Prize, que o desafio dos caras era o seguinte. Eles querem recomendar filmes. Por que isso é um desafio interessante? Por que é interessante recomendar filmes? Alguém pode me dizer? Melhorar a experiência do usuário. Melhorar a experiência do usuário, sim. Esse é um bom motivo, né? Você está querendo que o melhor possível o usuário assista um filme que ele gosta, blá, blá, blá. Tem outra questão? Tem uma questão prática também, não é? No mundo moderno, que as pessoas subestimam. Mas o que vocês acham que pode ser? Tempo de escolha. Eu sei que, por exemplo, a minha existência é prova que eu chego no Netflix, eu vejo por cima, não vejo algo que eu queria ver, eu já saio. Tempo de escolha. Você acha que se você leva muito tempo para achar alguma coisa que você queira, você pode desistir. Isso. Isso eu não tinha pensado, na verdade, mas é uma boa razão também. É uma boa razão, né? Quanto tempo você leva para... Eu não uso o Netflix, mas eu uso o Google Play. E eu tenho esse negócio mesmo. Às vezes eu fico muito tempo procurando um filme e eu encho a paciência e digo, ah, quer saber? Não gosto de mais filme, não. Aí eu vou praticando. Então, o tempo é realmente... O que mais? É... Hoje em dia, assim, eu não sei se a geração de vocês pegou a videolocadora, né? Ainda pegaram, né? Então, a videolocadora já era difícil você achar alguma coisa, porque já tinha muito filme. Uma coisa como o Netflix é isso elevado a não sei que potência, tá certo? Porque eles têm uma quantidade imensa de filmes. E a grande questão é... Eu não posso botar em ordem alfabética, certo? Porque o cara nunca vai achar o que ele quer. Então, como fazer com que o usuário encontre coisas que lhe interessam no meio de uma quantidade imensa de dados? É um problema moderno. Aliás, a gente vai estar lidando com esse problema moderno o tempo todo aqui nessa disciplina. E aí o meu desafio pra vocês agora, que vocês vão ter... É... Eu quero que vocês façam isso tão rápido, tá? Não demorem muito. Essas tarefas que eu passo em sala, geralmente, elas são feitas pra serem rápidas. Então, considerando que você quer fazer essa recomendação. Então, você quer recomendar pro usuário um filme que se encaixaria ou que se adequaria a ele. A primeira pergunta é que dados você levaria em consideração, tá certo? E que passos você recomendaria, você seguiria pra recomendar um filme pra esse usuário. Tudo bem? Ó, mas é pra escrever de uma forma bem simples, tá? Não é assim, empresário, professor, tendo em vista a atividade dada em sala de aula, venho por meio desta, descrevo... Não, bota os passos assim, uns tópicos bem rápidos, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. O que é que vocês recomendaram? O que é que vocês... O que é que vocês levaram em consideração? Quem é que pode... Dar uma... Quais foram os elementos que vocês levaram em consideração? Filme que ele já assistiu anteriormente, ok? O que mais? O histórico de lá e o slide, que é que vocês gostam. O que você gostou lá do filme, o que mais? Eu coloquei pra seguir mais a... O histórico atual dele. Então, a sua hipótese é que ela varia ao longo do tempo e que você vai dar prioridade ao que está mais recente. Isso. E depois que se destino, tiver uma compra mais alta, expandir pro anterior. O que mais? O cara acabou de entrar no Netflix. E aí? O que está todo mundo assistindo no momento. Está mais popular. Está todo mundo assistindo no momento? Alguém pensou em mais alguma outra coisa? Precisa lá, tipo, como o Spotify, que o usuário mostra um pouco da preferência dele e já monta em cima disso. Pode ter uma preferência inicial. O que mais? A faixa etária também, como é da sua primeira, a sua maioria do... Faixa etária. É, tudo mundo assiste também. Quer dizer, um meio que é um perfil, por exemplo, uma pessoa triste. Aí eu vou passar só se for triste. Perfil? Pessoa triste. O exemplo que eu quero dar é uma pessoa triste. É, tipo, uma pessoa que assiste filme sexta-feira, três anos. Ou ele trabalha de turno, né? Então, é triste também, tudo bem. Mas assim, ó... Ok, legal. Então, vocês estão vendo... A ideia do perfil é uma ideia interessante. Um dos trabalhos que eu vi interessantes que desenvolveram essa coisa do perfil foi um site chamado Pandora. Pandora é uma rádio, mas agora ela só roda nos Estados Unidos. Por causa... Porque fizeram meio que uma ação contra ela. E ela montava o que ela chamava de DNA do ouvinte. Ele te perguntava no começo umas preferências, assim. Ele montava e ele recomendava. E era um algoritmo de recomendação excelente. Porque ele botava umas músicas lá pra mim e eu achava bem legal. Bom, eu vou mostrar pra vocês uma possível técnica que poderia ser usada nessa recomendação. E ela vai servir só como substrato pra o que a gente vai mostrar hoje. Tá certo? Existe uma técnica chamada filtragem colaborativa. Eu não vou entrar muito a fundo nisso. Nem vou fazer... Não vou discorrer em uma coisa muito detalhada. Até porque, se vocês estão vendo aí, a minha base desse exemplo foi da Wikipedia. Até porque eu gostei do exemplo da Wikipedia. Ela é bem ilustrativa. Então, o que é uma filtragem colaborativa? Tem um componente que eu acho... Não sei se alguém levou em consideração. Que são os seus amigos. Tá certo? Ou as pessoas que você se relaciona. Porque existe aí uma hipótese de que você tem uma tendência a gostar de coisas que os seus amigos gostam. Tá certo? Então, suponha que um sistema que eu quero recomendar itens diversos. Tá certo? Aqui no caso do exemplo da Wikipedia, ele colocou um vídeo, um livro, um jogo, uma imagem. Então, eu quero saber se eu... O que eu devo recomendar pra as Drupal? Por exemplo, se eu devo recomendar um certo vídeo pra as Drupal. E a gente vai ver que o nosso desafio em bancos de dados é que quando a gente fala um certo vídeo, a gente tá falando que às vezes eu tenho uma base de milhões. Tá certo? De itens. E eu tenho que escolher entre esses milhões pra recomendar. Bom, eu sei que o As Drupal, ele... Não, o As Drupal não. Um outro usuário qualquer, não é? Ele... Pra cada item que ele consumiu, ele deu uma avaliação. Então, tem a história do like, dislike. Eu poderia ser uma nota por um site de uso. Certo? É. E tem sites que eu acho que o vídeo tá pedindo nota, porque às vezes dá um... Assim, às vezes a gente paralisa, né? Ah, não sei se 10 é muito, se 8 é pouco. E aí você acaba não dando a nota. Então, você pode imaginar um sistema simples em que você diz que gostou ou não gostou de certas coisas, um certo usuário. Então, você imagina que você vai ter vários usuários que fazem isso, tá certo? Que vão... Dizendo. E você pode imaginar isso como se fosse uma rede aí, tá? Onde vários usuários recomendam vários itens. Tá certo? E o que eu quero saber, na verdade... Eu falei em amigos, mas na verdade na filtragem colaborativa não necessariamente é amigo, tá? Mas são outros usuários, tá certo? Então, mas a relação de amizade pode ser considerada também. Então, eu quero saber... Então, nesse perfil aí, vocês estão vendo que as Drupal, que tá ali, né? Nunca consumiu aquele vídeo ali, certo? E eu quero saber se ele... Eu quero estimar se ele gostaria, certo? Eu posso imaginar isso como se fosse uma tabela, né? Onde os likes e dislikes que os usuários dão, né? Então, tem os itens nas colunas, as pessoas nas linhas e os likes e dislikes que eles deram, certo? Bom... E aí, eu posso então imaginar que eu quero saber o que entraria naquela célula da matriz, certo? Então, olhando dentro dessa perspectiva, o que vocês acham? Como é que vocês acham que eu poderia agir, né? Considerando essa matriz específica, né? Eu poderia simplesmente olhar e dizer assim, bom, dois likes, dois dislikes, então meio a meio? E aí eu jogo a moeda pra cima e decido se eu recomendo ou não? O que você acha? Não pode falar. Você pode olhar o último lado e ele gostou dos dois primeiros, assim como o terceiro. Então, talvez ele não goste de compará-lo com o que ele gostou. Isso. Então, esse é um caminho. Você pode tentar estabelecer quão próximo as Drubal é de outros usuários, né? Olhando os likes e dislikes deles, né? Então, pelos likes e dislikes, bom, se eu fizesse só a média, não é uma boa estratégia, certo? E, às vezes, eu vou chegar no impasse. Porque os demais podem não pensar como as Drubal, certo? Bom, na verdade, esse exercício dois aí, eu ia refinar, mas eu já meio que, quando ele falou ali, eu já entreguei o ouro. Então, não vou passar pra você sozinha ainda. Não, não, mas era pra falar mesmo. É que eu esqueci que eu ia colocar como exercício. Então, a ideia básica é que eu posso olhar os outros caras, tá certo? E dizer assim, olha, bom, aqueles dois que estão de verde ali, eles são parecidos com as Drubal, mais do que os outros dois que não estão de verde. Por quê? Porque os três itens, os dois itens de avaliação comum, não é? E são iguais. Então, eles se parecem mais com as Drubal do que os demais, tá certo? E nenhum desses dois, que são parecidos com as Drubal, gostaram do filme, tá certo? Então, nesse caso, eu não recomendaria esse filme. Eu tô mostrando um cenário bem simples, pra mostrar pra vocês. Quando você considera milhões de itens e milhões de usuários, isso vira um conjunto de dados gigantesco, tá certo? E esse é o nosso problema moderno. Na verdade, a forma como a gente ensina banco de dados hoje em dia mudou muito da forma como se ensinava banco de dados quando eu comecei a estudar, tá certo? Quando eu comecei a estudar, a gente falava de banco de dados da forma mais tradicional, né? Então, a gente falava assim, bom, as aplicações computacionais de todos os tamanhos lidam com dados, né? Então, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a estudar, a gente falava de coisas, ah, olha, o gerenciamento de uma farmácia, um sistema bibliotecário, um sistema bancário. E é verdade, esses sistemas precisam de banco de dados. E o que a gente vai aprender aqui também é pra esses caras. Porque, na verdade, no final das contas, eles ainda são os maiores usuários de banco de dados, tá certo? E eles ainda precisam de sistemas bem estruturados pra atender a demanda deles, tá certo? E a grande questão é que os grandes volumes de dados das relações complexas exigem tarefas específicas pra gerenciá-las. Então, a gente precisa ter uma estratégia muito própria pra gerenciar esse grande volume de dados, tá certo? E aí, criou-se esse termo banco de dados, que seria uma área da computação que se preocupa especificamente com isso. Eu tenho um monte de dados, eu tenho relações complexas exigem dados, e eu preciso ter um jeito de lidar com esse volume gigante. Então, a gente meio que tenta classificar nos dados, o que a gente chama das aplicações tradicionais, que é o que eu mostrei pra vocês, que eu estudava quando eu comecei a computação lá, gerenciar farmácia, sistema bibliotecário, sistema bancário. Mas vocês têm que imaginar que quando eu comecei a estudar isso aí, não tinha internet. Não vou falar a ONU, né, claro, deselegante perguntar isso, tá? E também a gente ainda não tinha máquinas tão poderosas como hoje, com recursos de multimídia, de imagem, essas coisas. Então, os bancos de dados eram basicamente alfanuméricos, vamos dizer assim, coisas bem mais simples. Aí depois, a primeira coisa que aconteceu logo depois, é que os bancos de dados começaram a lidar com os dados mais sofisticados. Então, por exemplo, o banco de dados começou a tratar multimídia, né? Eu tinha que botar coisas. Banco de dados geográficos, o que a gente chama de data know-how, que a gente vai depois estudar isso em detalhes, que é, ah, eu quero guardar todo o histórico, todas as operações, as coisas que eu fiz na minha empresa, né? O que é relevante disso, pra poder, por exemplo, dar suporte às minhas decisões futuras. Então, essas coisas começaram a crescer, né? E aí, vamos imaginar nesse contexto das aplicações tradicionais, né? Vamos começar desse ponto das aplicações tradicionais e vamos começar a pensar onde entrou o banco de dados nisso aí, tá? Então, vamos imaginar aquela coisa que eu estou chamando de uma aplicação tradicional simples, o gerenciamento de biblioteca, tá certo? Então, você imagina que você quer cadastrar membros associados, você quer fazer o registro do acervo, livros, controle de empréstimos, tá certo? E aí, você vai pensar em duas coisas, quando você pensa que você precisa ter um banco de dados pra dar suporte nisso aí. Uma das coisas é o que a gente chama da arquitetura. Eu quero pensar em como esse banco de dados, ele é constituído do ponto de vista da arquitetura. E a segunda aspecto é a abstração. Certo? Então, a gente vai ver, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura. O que a gente chama de arquitetura? Bom, a ideia da arquitetura, ela começou a surgir porque as aplicações lá no começo, aquela pessoal que lá no começo desenvolvia banco de dados, antes do surgimento até do termo banco de dados, e eu ainda vivi um pedaço dessa época, as aplicações, elas abriam e fecharam arquivos isolados, tá certo? Então, a gente usava muito o sistema de arquivos. Ainda no curso de computação, vocês estudam isso, né? Então, vocês estudam como é que eu abro um arquivo, como é que eu leio e gravo dados nesse arquivo, lá em C, vocês devem ter aprendido a fazer isso, ou em estrutura de dados, não sei. Mas você aprende essas coisas meio válidas também, né? Então, você imagina que num tempo remoto, as aplicações, elas ficavam lidando com esses arquivos, tá certo? Isolados, inclusive. Então, numa biblioteca, por exemplo, eu tinha um programa de cadastro de membros que trabalhava num arquivo de cadastro de membros. Um programa de registro de acervo que trabalhava com arquivo de acervo. E a galera nem pensava ainda muito em como conectar essas coisas. Então, esses sistemas, eles tinham o que a gente chamava de redundância não controlada. O que que era isso? A gente tinha dados que se repetiam nos dois arquivos, a gente tinha inconsistência. Então, às vezes, sei lá, o usuário aparecia em dois arquivos com nomes diferentes, tá certo? A gente tinha dificuldade em ligar uma coisa pra outra coisa. A gente tinha outros problemas, acesso concorrente. Então, ah, era difícil duas aplicações mexerem no mesmo arquivo. Era uma zoeira pra fazer isso, tá certo? Integridade e recuperação no crash. Por exemplo, capotava o sistema ou acabava a luz ou difava o HD. Como é que eu sei onde parou? Como é que eu recupero os dados? Como é que eu controlava com segurança e conteúdo de acesso? Quem pode? Quem não pode? Então, vocês estão vendo que tinha um monte de problema que caía na mão do camaradinha que fazia o raio da aplicação. Aí surgiu a ideia de um monte de dados. Então, surgiu o quê? Surgiu aquela coisa lá, aquele sistema, que esse cara vai fazer todas essas coisas para mim. E dentro dele, desse desenho de disco, que é o nosso monte de dados, vão estar armazenados esses dados. Mas o monte de dados, além de me dar uma série de serviços, ele também faz relações. Então, quando eu desenho o banco de dados, eu me pergunto, mas como, por exemplo, o cadastro, os livros que tem na biblioteca se relacionam com os membros? Ah, existe uma coisa chamada empréstimo. Eu empresto um livro para o membro da biblioteca. Então, eu comecei a trabalhar com esse relacionamento entre as coisas dentro do banco de dados. Aí surge um termo. Então, eu estou dando para vocês a terminologia bem feijão com arroz. Para vocês, meio que, a gente vai usar isso durante o semestre, mas vocês têm que saber o que eu estou falando. Então, existe um termo chamado Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, ou SGBD. A gente vai ouvir falar isso o tempo todo. E o que é um SGBD? Vai ser um sistema de software que ele é genérico. Então, ele não foi construído para o seu programa. Ele foi construído para atender qualquer programa que precisa acessar um certo banco. Certo? Ele foi construído para poder construir e manipular dados e atende várias aplicações. Então, a arquitetura que a gente está imaginando é uma coisa assim. A gente tem aplicações e a gente tem um banco de dados ali no meio, que a gente chama de SGBD. E esse cara é que comanda o banco de dados. Certo? Bom, essa visão é a visão que eu estudei e que a gente estudou por muitos anos. E que tinha aquele pangorzinho ali no banco de dados num lugar meio concentrado. Certo? Num lugar único. E esse careta que era do SGBD, ele tinha controle absoluto. Ele era o senhor absoluto que controlava o banco de dados. Certo? O que esse cara trazia de vantagem? Bom, eu vou mostrar para vocês que existe um conceito chamado independência de dados. Que é, ah, eu não preciso saber exatamente como aquilo foi guardado em formato binário, como aquilo está no banco. Eu vou abstrair isso e vou deixar isso por conta do banco de dados. O banco de dados vai tornar o acesso mais eficiente. Tá? Então, ele vai gerenciar isso. O tempo de desenvolvimento vai ser reduzido. A gente vai ter segurança e integridade nos dados. Então, por que o tempo de desenvolvimento vai ser reduzido? Não, vamos tentar cada um desses itens. Por que o acesso se tornaria mais eficiente do que eu acessar direto um arquivo? Quem é que pode me dizer? Vamos lá. A galera está com frio, né? Deixa eu ver quem não falou ainda. Por enquanto, só temos uma mulher na sala. Como é o teu nome? Vitória. Vitória? Só você? Mulher na sala agora? É, né? Então, eu vou ter que perguntar para você, Vitória. Que eu vou fazer assim, meio a meio, metade hora, não, brincadeira. Vai lá. Fala aí, Vitória. Por que você acha que o acesso no bloco de dados, ele se torna mais eficiente do que eu acessar diretamente um arquivo? Leu o arquivo inteiro. Tá, você falou de uma... Você está indo pelo caminho certo, mas esse seu conceito precisa ser refinado, né? Porque também em uma aplicação, não necessariamente eu leria o arquivo inteiro. Teve uma época que eu trabalhava com uns negócios muito loucos. Vocês estudaram a Avri-B, né? Então, eu, por exemplo, trabalhava no Pascal. Alguém já mexeu com a Avri-Pascal? Não, né? Acho que nunca. Ah, já? Você? Como é teu nome? Gabriel. Gabriel, com Delphi, é? Ah, você aprendeu no curso técnico, é isso? É, no curso. É, eles ensinaram Pascal ainda? Aham. Ainda tem uma galera que ensina a Pascal. Não, Pascal é uma linguagem legal, assim. O problema é que ninguém mais usa ela, né? Assim, mas ela é didática, vamos chamar assim, né? Mas na minha época a gente usava. Eu desenvolvi um sistema de controle de estoque em Pascal. Só que naquela época era muito difícil ter acesso a banco de dados. As máquinas, quando eu fazia a faculdade, praticamente não tinha, assim. Tinha, começou os primeiros, assim, bem simplórios e tal. E aí, aí eu usei um negócio chamado toolbox, era uma coisa assim, toolbox, que era um negócio usando arquivo e a gente usava B3 para indexar. Então, a gente ia fazendo braço lá, fazendo negócio, o cara era valente, pegava o faco e caia na floresta. Agora, a minha pergunta é por que que, no caso, então não necessariamente eu tenho que ler o arquivo todo. É porque, na faculdade, como a gente hoje em dia tem muito banco de dados, ninguém ensina mais nada muito específico de como mexer com os arquivos. Porque você não precisa mais, você usa um banco de dados, certo? Mas dá, dá para fazer umas coisas, não só a leitura sequencial. Geralmente, no curso, vocês aprenderam a ler e gravar sequencialmente as coisas, né? Deve ter sido isso. Mas aí a minha pergunta é se tem um cara no meio, como é que fica mais eficiente? Ele pode tornar as coisas mais eficientes, né? Porque tem uma galera que está ali trabalhando e pensando como aquilo pode ser muito mais eficiente do que você na sua casa, etc. Então, se você comparar o tempo que a galera perdeu para fazer aquele negócio que está super eficiente e o tempo que você vai ter fazendo a sua aplicação para fazer isso, é claro que os caras vão fazer melhor que você. Porque eles só estão dedicados a isso. Eu estou construindo um conceito que depois eu vou destruir, tá? Eu vou imprudir ele e acabar com ele inteiro. Porque, na verdade, esse conceito, ele está se modificando nos tempos modernos, certo? Então, na verdade, eu estou mostrando como se ensinar o banco de dados, mas depois eu vou destruir tudo e dizer, esquece tudo o que eu falei, vamos começar de novo. É sério. Obrigado. Não, não esquece tudo o que eu falei, estou brincando. O que eu estou falando é sério, mas é porque muita coisa está mudando. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Tá. Então, o tempo reduzido do desenvolvimento da aplicação, por quê? Mas aí você está resolvendo um outro problema. Eu estou pensando em tempo de desenvolvimento para fazer o software que vai acessar o banco de dados. Por que ele é reduzido? Se você não precisa trabalhar com dados, desenvolver um sistema de inserção e de inserção... Exato. Eu não preciso gastar tempo fazendo aquelas tarefas que quem faz é o SGBD. Isso ainda é verdade até hoje, tá certo? Se você usa o SGBD, vai ficar mais rápido. Quem já mexeu com arquivo, cara, se gasta um tempo imenso. Sistema de segurança e integridade de dados, isso é óbvio, né? Você vai ter um sistema central lá que vai garantir quem pode acessar, quem não pode acessar. Vai criptografar dados, vai fazer tudo o que você precisar, tá certo? A administração de dados se torna uniforme. Tem só um careta lá. Hoje em dia surgiu a função do cara que é o DBA, que a gente chama. Eu vou falar sobre ele. É o cara que administra os dados da organização e ele controla o banco de dados. Ele diz quem acessa, quem não acessa. Acesso concorrente nem se fala, né? Então o sistema permite que várias aplicações possam acessar o cara e controla isso. E a gente vai estudar aqui que esses sistemas, eles têm um processo muito, muito eficiente de recuperação contra creches. Então, vamos lá. Eu não vou mostrar para vocês, eu vou fazer a surpresa. Agora, essa foi a primeira parte, tá certo? E agora eu quero que vocês façam uma tarefa, que não está aqui no slide, mas eu quero que vocês... Então eu quero que vocês tomem como base esse slide que vocês estão vendo aqui, com essas características, tá certo? E eu quero que vocês me digam, tá certo? Nesse cenário, o que é que hoje em dia o banco de dados pode ser trabalhado de forma diferente? O que é que está mudando hoje em dia? O que faz com que a gente repense essa estrutura, quer dizer, a estrutura central do banco de dados, que é essa aqui, tá? O que é que faz com que a gente repense esse cara aí? E o que é que faz com que algumas coisas nesse grupo de coisas aqui se modifiquem, tá certo? Vamos ver se vocês conseguem pensar em alguma coisa, porque não é óbvio nem trivial, tá gente? O que é que está acontecendo? E aí E aí Obrigado.